Quero deixar uma mensagem aqui, a parte do Senhor para a igreja, Salmo 91, o verso primeiro Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará Mas você tem que habitar, não é somente você abrir a palavra de Deus Deixar a Bíblia dentro da tua casa pegando poeira, no Salmo 91 não Jesus está dizendo que você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo Aí a sombra do Onipotente descansará Guarda esta palavra na tábua do teu coração Medita na palavra do Senhor Porque estamos vivendo tempos difíceis na terra E a Bíblia diz que passará o céu e a terra Mas a palavra do Senhor não arde passar Jesus está voltando Guarda esta palavra na tábua do teu coração Uma boa noite de salvação para a tua alma e para a tua vida E aí E aí Obrigado.